E aí E aí E aí E aí E aí Eu tenho carregado aqui já E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui galera é tudo de terra que tá caindo. Um monte de pau aí. Tudo é terra que tá caindo. No ano passado eu fui pescar. Tô atravessando ali pro outro lado que não tá pra ver por causa da fumaça. A terra tava caindo bem na hora. Não sei se deu pra filmar, mas acho que deve ter dado. Vou dar uma olhada lá, ver como é que tá. Não tô vendo ninguém aqui na beira. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Não vai ver. Não vai vender uma olhada. Tudo de terra caída isso aqui Aqui meus amigos, de sábado para domingo, aqui meus amigos, de sábado para domingo, a gente atravessando bem aqui, vendo ali, botão para atravessar aqui, bem na hora que essa terra estava caindo aqui, só que aqui a Grupo Pro não dá um rumo muito perto, não deu para pegar ela caindo toda, mostrar bem nítida, mas eu acho que deve ter pegado alguma coisinha para mostrar, só tardou para vir aqui e mostrar isso aqui, aqui mais perto, e ainda tem muita terra para cair, ai meu Deus, olha o tanto de terra que caiu, aqui mais uns anos não vai ter mais igapô, a terra caída vai levar tudo, E aí E aí Aí ó, o arranco caiu todo, Aqui é a terra caída, agora o passado está atravessando bem na hora que ela caiu, Deixa eu mostrar outra lá, Agora imagina um desavisado aqui na beirada, teve um cara que não fez fogo aqui pertinho de madrugada, da rapovedas, da rapovedas, o fogo do cara bem ali, E aí Aqui daí está mais que ele gostinho caído, Aqui tem uma pira picinho aí dando bobeira, aqui tem uma pira picinha aí dando bobeira, aqui tem uma pira picinha, aí dando bobeira, O que é que eu vou escutar, não vou vir aqui, só eu. Vamos lá. 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 rapaz, daqui a pouco tem mais gapó, né tá caindo tudo tá ah e foi sardinha eu queria, mano, arrumei isso e o raio ia embora pegaram algum peixe liso? vai, tá dando peixe de couro? tá dando peixe liso? pegaram pirará esses dias? não não é é tá batendo peixe, né rapaz tá caindo tudo mesmo rapaz daqui mais ou não tem mais gapó tá cruel lá, ó eu puxei e foi pelo barranco ontem eu passei por lá com o bote a gente foi lá pro outro lado pegar curimatã deixei uma caixa rapidinho curimatã e pacu lá na terra nova curimatã tá graúdo, ó a gente foi de tarde e voltamos no outro dia chegamos lá mais quatro e meia quando foi onze, onze horas, meia noite já tinha cheio da caixa graúdo das curimatã eu vim só dar uma volta pra mostrar o barranco e jogar uma linha, mas não tem risco eu não vi ninguém na beirada ó o bote aí dando os peixe mas o outro lado tá dando papá também o cara nem viava pra bater aqui lá do outro lado pega na malhadeira lá papá, pescada sábado quando a gente tava atravessando tava caindo aquele pedaço lá, ó papá o banzeiro de lá do outro lado não é? não é? não é? pra você? já você? argumento você? é pescara você? eure cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou voltar Eu vou voltar